cuja menino 23 do 3 de 2020 aqui ó outro turno de novo abati outro turno cuja na vida desse modelo agora canarinho cuja dia na vida e fraco cair no cabelo que no colo não não tinha nada não tinha nada só dar gaiola o menino tá ali ó até o bolão se apresenta aí aí apucar o o o o o o o o Obrigado.